Olá pessoal, você está no Tojaca, quem fala com vocês é o Diego. E bom galera, nesse vídeo estarei trazendo para vocês o melhor e mais potente reprodutor de músicas da Google Play Store. O seu nome é 3D Surround Music Player. É uma aplicação muito interessante, tem pouco mais de 100 mil downloads. E o diferencial dela é que ela tem uma organização muito boa e deixa a sua música com uma qualidade muito top mesmo. Então o link para download será na descrição do vídeo. Como vocês podem ver aqui na sua interface inicial, ele tem uma organização muito boa, que é aqui das suas tracks, do seu álbum. A organização de músicas por artistas, gêneros, compositores, o ano e também por pastas. É muito interessante mesmo essa organização que ele possui. Aqui na reprodução de música, na sua tela de reprodução de música, temos essa interface muito intuitiva. E aqui embaixo tem algumas informações como a qualidade da música. O mais legal dela é que você pode ativar aqui o Surround e o Virtual 3D. Quando a música estiver reproduzindo, você pode ativar aqui o efeito Surround. Você pode selecionar para headphone ou headset, home theater ou para o carro. E você seleciona a forma que você quer utilizar. O sistema Surround também. Aqui embaixo temos o equalizador, que é bem interessante mesmo. Onde você pode ativar aqui o Virtual 3D ou desativar ele. E também o sistema 7.1 Surround, que você pode editar aqui o local, que vai ficar interessante. E aqui em cima temos algumas configurações para definidas, em que você pode fazer uma edição nela aqui. E salvar da melhor forma que você quiser. Aqui embaixo também você pode utilizar o Bass Boost. Enfim, você vai configurando da forma que a sua música fique interessante. E aí quando você fizer a configuração perfeita, você pode salvar com um nome específico. E aí sempre é só você tocar nele e utilizar. É bem interessante mesmo essa organização aí, que essa aplicação possui. Me chamou muita atenção mesmo, pois ele ser um aplicativo aí bem completo mesmo. Bate de frente aí com o Power Ramp, que é um outro aplicativo brutal aí da Google Play Store. Para a reprodução de músicas e a emulação aí do som. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos. E é isso aí, fiquem com Deus sempre. Até o próximo vídeo com mais um tutorial. E até a próxima.